Essa história que eu vou contar para vocês é a história de um cipó, né? Vocês vão ver que até mesmo um cipó tem a sua história. Era uma vez um cipó que nasceria, ele era pequeno, ainda fino, indo, foi crescendo, foi se enrolando em umas árvores que ficava a beira de um córrego, vivia aquela vida tranquila, vez ou outra eu via um macaco, você escalava ele, balançava nele para aqui, para ali, para passar o córrego de um lado para o outro e vivia naquela tranquilidade de cipó, de cipó jovem, sem despreocupado. Mas como tudo tem um fim, seja bom, seja ruim, ruim na história, que um dia chegaram alguns meninos, uns moleques, uns com outros também da cidade e outros dali por perto e começar a área se agradar do cipó, né? Subia no cipó, agarrava no cipó, balançava, estava de um lado e para o outro, para o outro lá. Mas tinha que arrumar um jeito de soltar ele lá de cada árvore, para poder balançar, balangar de um lado para o outro lá no córrego. E foi lá, ia se revezando uma hora a uma, uma hora a outra, mas acontece que uns ficaram mais enciumados, né? Uns queriam mais o cipó só que os outros, estavam mais entusiasmados pelo cipó só que os outros, né? Um cara que está balançando lá, vai, eu sou o super-homem, eu sou o Hulk. Se aparecer uma menina, vai, eu sou a Mulher Maravilha, sou a Xica, sou a Maravilha, sei lá mais o quê. Ele estava naquela brincadeira ali, né? Criança, moleque aí, onde está de boa, não custa nada, já começar a brigar. Aí o cipó já estava no estresse danado, né? Com aquilo. Aí veio, né? Veio um senhor, pai de um dos meninos, e quis colocar umas regras no cipó, mas ninguém concordou, né? A regra de uso do cipó. Ó, você pode balançar, faz uma fila aí, um balanço para lá, para cá, outra aí da fila, outra balança e vão revezando. Mas o negócio não deu certo, ó. Uns se acharam mais no direito que outros. Falaram, ah, esse terreno aqui, onde nasceu, é o cipó, ó, é do meu avô. Eu falo, não, mas para o lado de lá, você está balançando, é do meu avô, não sei o quê que tem. Outra aqui, ah, tem nada disso, não, a gente não está roubando o cipó. Ó, daqui, e não tem nada disso, de falar que é meu, eu que é seu, de fulano, se cria, não. Todo mundo tem o direito de divertir um pouco. Mas, uns meninos, o pai de Deus era mais maludinho, convenceu o pai de Deus de ir lá e cortou o cipó. Passou a força lá na base do cipó, ó, e cortou lá de uma altura que não dava para nenhum não alcançar. Ah, já que o cipó não é meu, o cipó não vai ser de mais ninguém. É tipo assim, quem que falou fez aquela barbaridade. Aí ficou lá o cipó lá, tá só o cotó do cipó lá, meio balançado. Mas, uns meninos ainda, que é mais criativo, não, vamos com outro cipó, vamos trelaçar outro aqui, vamos dar uma extensão, vamos aqui, botar uma prótese, né, no cipó que a gente pode balançar ainda. Aí, eles continuaram balançando. Os outros que tinham cortado o cipó, depois parece que ficaram arrependidos, mas é tarde demais, né, muita coisa depois feita, não dá para voltar atrás, não. E essa foi a história desse cipó, que de feliz que era, ficou muito infeliz, de uma hora para a outra. Mais vale o sossego que muito dinheiro no bolso e no banco.